Você é iniciante e aí no seu corpíteo a barriga tá incomodando demais, você fala meu Deus do céu, eu sou iniciante, não sei nem por onde começar, e essa barriga aqui eu não tô aguentando mais? Pois hoje eu vou te ensinar o melhor treino pra acabar com a sua barriguinha se você for iniciante aí na sua casa. Fica aí! Caso você não seja iniciante, você pode encaminhar esse vídeo pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, pro seu tio, pra sua colega de trabalho, alguém aí que seja iniciante, esteja começando a treinar e também se incomode com a barriguinha, combinado? Manda, manda! E falando em mandar, gente, tem um outro detalhe aqui em porra, tão térrimo. Se você curtir esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo aqui é legal e é importante e ele acaba mandando pra mais pessoas. Então curte esse vídeo porque isso aqui, ó, todo mundo quer acabar com a barriga, gente. Eu acho que 99,9% das pessoas quer acabar com a barriga, né? Então vamos colaborar com essa galera. Ó, falando em curtir, em tudo mais, eu tenho certeza que vocês vão curtir o vídeo. E vocês não vão precisar de absolutamente nada pra treinar hoje. Na verdade, um colchonetinho, tá? Pode ser uma toalha, pode ser um tapete, alguma coisa pra você deitar, porque a gente vai fazer uma parte desse treino localizadamente. Como assim, Carol? A gente vai trabalhar também essa musculatura que tá aqui embaixo da capinha de gordura. Ai, mas eu já ouvi falar que quem é gordinho não pode fazer abdominal. Pode e deve. Todo mundo tem músculo embaixo da capinha de gordura. Todo mundo tem que trabalhar esse músculo pra postura e também pra conforme essa capinha de gordura for indo embora. você ter essa musculatura aí durinha, tá bom? Não adianta nada ficar com a barriga mole depois, né gente? Vai ter timer e a gente vai intercalar os exercícios. Alguns exercícios são mais aeróbicos e outros exercícios são mais localizados. Porque o aeróbico é importante pra queimar essa capinha de gordura, tá? Então a gente começa com dois aeróbicos e aí depois a gente vai pro chão. Fechou? Vou soltar o nosso timer aqui. O primeiro exercício é assim, ó. Você vai subir uma perna e conforme essa perna sobe, você mexe os braços, tá vendo? Você pode dar um saltito também. E dando saltitos aqui, porque isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que seu coração tenha que bater um pouco mais rápido. Vai acelerar a sua frequência cardíaca. E assim, acelerar o gasto calórico, aumentar o gasto calórico. Carol, não tenho como saltar. Sou iniciante total e eu não quero saltar, não quero impacto. Você vai puxar uma perna de cada vez e puxar os seus braços juntos. Precisa mexer braço? Precisa mexer perna? Precisa! Quanto mais partes do seu corpo você mexer, mais intenso fica o treino. Mais calorias você queima. Mais gordurinhas você vai queimar também. Tô olhando o timer aqui, dois segundos. Valeu, ó. Abre e fecha. Recupera assim, respirando fundo. E o próximo exercício vai ser em pé também. Deslizando uma perna pra cada lado. Ó, eu deslizo uma perna pra cada lado. Toco a mão nos joelhos. E o corpo eu subo e desço. Carol, tá fácil pra mim. Faz maior e desce mais o corpo. Como se fosse encostar no chão a sua mão. Ai, tá difícil pra mim. Como é que eu faço? Opção mais leve ainda. A intermediária é essa aqui, ó. Dando saltito pro lado numa boa. Encostando a mão no seu joelho. E já sentindo o coração querendo bater mais forte, mais rápido. Beleza? Aguenta aí que no próximo, daqui mais ou menos uns 10 segundos, a gente vai pro chão. Tá? Continua. Bora. Mantenha o peito aberto. Não me abandona. Aê, vem pro chão. Deitei. Barriga pra cima. O primeiro movimento é super fácil. Mão na cabeça, sustentando sua cabeça no alto. Puxa as duas pernas e volta. Tira o bumbum do chão e volta. Levantei. Toquei o chão. Levantei. Toquei o chão. Importante é não deixar o seu queixo grudado no seu peito. Olha pra cima ou entre os dois joelhos. Sente seu abdômen contrair, principalmente na hora que você levanta o bumbum do chão. Puxei. Voltei. Puxei. Voltei. Doeu demais? Cansou? Encorça a cabeça no chão e faz só o movimento das pernas. Beleza? Puxei. Voltei. Mais um pouquinho só. Uhul. Continua. Tá quase. Ai, Jesus amado. Aê. Dez segundos pra você recuperar. Agora você vai subir as duas pernas. E o movimento é esse aqui, ó. Tocar o pé no chão e voltar. Tocar o outro pé no chão e voltar. Levantei as duas. Valendo, ó. Toca e toca. Como se fosse uma pedaladinha. Empurrando o seu calcanhar na direção do chão. Aqui, uma coisa que acontece muito, gente, é quando a gente levanta as pernas, faz um buraco aqui, ó. Tá vendo? Entre suas costas e o chão. Tenta encaixar, prender o abdômen e não deixar esse buraco acontecer. Eu sei que é difícil, tá? Isso é uma coisa que você vai conseguir com o tempo, conforme você fortalece a musculatura do seu abdômen. Ai, Carol, mas eu tô sentindo também dor na perna. Minha perna parece que tá doendo. A gente tá mexendo com ela. Ela tá funcionando de sobrecarga. Então, ela vai doer um pouquinho também. Deixa ela doer junto. Toca e toca. Continua. Falta pouco, eu juro. Uhul. Pés no chão. Apoiados mais ou menos na largura do seu quadril. Sobe sua cabeça. Estica o braço, como se você fosse encostar a mão no seu calcanhar. Sem pressa, ó. Vem pro lado, voltei. Vou pro outro, voltei. Se você conseguir encostar a mão no seu calcanhar, melhor ainda. Se não der, vai até seu limite. Faz o que você pode aí. O importante é você não desistir. Quando a gente começa a se exercitar, tudo é difícil. É sair da zona de conforto. Todo mundo já passou por isso. E quem conseguiu o resultado foi quem não desistiu diante da primeira dificuldade. Então, o que você tem que fazer? Continuar. Doeu? Faz parte do exercício. Daqui a pouco você não vai nem sentir doer. Daqui a pouco você vai sentir só os efeitos benéficos desse exercício. Você só vai ver o resultado, barriguinha durinha, mais sequinha. Mas você tem que fazer tudo direitinho. Lado e volta. Quero mais. Agora, o último exercício aqui dessa sequência. Vira com a barriga pra baixo. Coloca os cotovelos embaixo dos ombros. Ó. Joga os joelhos pra trás. Trava seu abdômen. Tira os pés do chão, olhando pra baixo. Pra que serve esse movimento aqui? Esse é um movimento de prancha. Só que é a prancha de um jeitinho mais fácil. Com o joelho apoiado no chão. O importante é que você não arrebite o bumbum lá pro alto. E que você também não deixa o quadril ficar caído. Então, é retinho, ó. Posiciona o joelho. Olha lá pra sua mão. Puxa o umbigo pra dentro. Como se você estivesse sugando o seu umbigo. Então, sustenta aí só mais um pouquinho. Ui. Aguenta, aguenta. Falta pouco. Deixa eu olhar nosso timer aqui. Ai, reta final, gente. Reta final, ó. Oito segundinhos. Força. Com cuidado. A hora que terminar, a gente vai ficar em pé e repetir a parte mais carga. Lembra que eu falei? Então, ó. Vem em cima. Fica em pé. E a gente vai voltar praquele um que eu puxo a perna, puxo o braço. Tá? Dando um saltito. Quanto mais rápido, melhor. E se você conseguir saltar, melhor ainda. Ai, Carol, não dá pra saltar, não. Impossível. Vem pra cá. Lembra que quanto mais você saltar, mais o coração vai ter que trabalhar. E aí, mais calorias a gente queima. Lembra de combinar a parte localizada com a parte cardio. As duas partes importantes. Por isso que eu coloquei as duas no nosso treino. Pra ele ficar completado. Tá bom? Mantém. Ai, um detalhe que eu esqueci de falar, gente. Sempre que cair no chão, procura cair primeiro com a pontinha do seu pé. Tá? Isso aqui amortece a queda e não deixa o impacto ser forte. Tá bom? Puxei. Cinco segundos. Uh! Não me deixa. Ah! Abre e fecha. Respira. Último movimento cardio. É aquele que a gente desliza a perna pro lado. Um lado pro outro. Beleza? Foi, ó. Lado. 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 A mão tocando o joelho. Força. Vai como se você fosse... Porque se você quisesse encostar a mão no chão, essa é a nossa meta. Mas se não der pra encostar no chão, encosta no joelho. Ai, não dá pra fazer nem assim. Precisa de um jeitinho mais leve. Vai aqui. Tá? Você que manda. Bora que faltam 20 segundos. E eu vou te dar uma pausa pra você respirar, tomar uma água. Não vai desistir agora. Aguenta firme. Uh! Não me abandona. Força. Quero mais. Não me deixa. Três. Dois. Um. Ah! Gente do céu. Ó. Lembra. Um treino de iniciante. É pra quem é iniciante, mas a gente tem as fases aí. Os níveis de intensidade. Por isso, vai aproveitando. Tá muito difícil pra você fazer daquele jeitinho, encostando a mão no chão? Vai no médio. Vai no menos médio. Vai sempre observando as opções que eu dou de baixa intensidade, tá? E o treino não acabou. Eu vou te dar um minuto. Um minutinho e você, ó, bebe um golinho de água e faz esse treino de novo. E a ideia é que você faça esse treino pelo menos três vezes na semana, tá? Compromisso comigo. Ó, chama alguém pra fazer esse treino junto com você. Se você mandar no seu grupo do trabalho, da família, dos amigos, das amigas, o que que vai acontecer? Mais alguém fazendo com você? Uma hora ou outra, vocês vão, ah, você já treinou hoje? Ah, eu já. Ah, eu ainda não. Quem ainda não treinou vai se sentir motivado. É como se fosse uma corrente. Um inspirando o outro, um motivando o outro. Então, espalha esse vídeo. Chama mais gente pra participar desse projeto. Seu projeto pra esse ano. De tá mais fit, de tá mais saudável, de tá mais de bem com o seu corpo. Combinado? Ó, se não curtiu ainda, aperte o joinha, porque isso vai ajudar também com que mais pessoas recebam esse vídeo. Fechou? Te espero na próxima aula. Beijo!